Prova do Colégio Militar de São Paulo de 2020 para 2021. Lembro a vocês que aqui nós temos cerca de mil questões resolvidas em vídeo de provas do Colégio Militar. Tem um vídeo, eu coloquei o link para ele aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem os links para todas essas provas resolvidas. E elas estão praticamente todas completas. Tem algumas de 2020 que eu estou terminando de resolver, como essa aqui. E claro, a cada prova também a gente coloca na descrição do vídeo os links para a prova completa. Então, vamos começar aqui com a primeira questão. Essa prova aqui foi com o tema Antártica. Olha aqui. Antártica, também chamada de continente branco, alcança no inverno extensão territorial de 30 milhões de quilômetros quadrados. É o continente Antártico, né? Onde fica o Polo Sul. Vai cheio de pinguim, né? E essa questão aqui fala sobre o tamanho desse continente. Esse enunciado aqui está explicando que no inverno ele tem um tamanho diferente do tamanho que tem no verão. É porque o gelo derrete, então ficam valores diferentes. É o que ele está perguntando aqui. Então, olha o que ele explica aqui. No inverno, a extensão territorial é 30 milhões de quilômetros quadrados. Eu vou fazer aqui uma caixa para desenhar isso, para representar isso, tá? Então, isso aqui representa a área... ...da Antártica, também chamada de continente branco, que ela alcança no inverno, que é essa aqui. 30 milhões de quilômetros quadrados. Eu vou escrever só isso aqui, 30 milhões. E aí ele faz umas comparações aqui com países. Olha só. Esse território é 15 vezes o tamanho do México. Então, vamos esquematizar isso aqui. Isso é 15 vezes o tamanho do México? Eu vou desenhar aqui uma outra caixa para representar o tamanho do México. Aqui em Antártica. Então, essa área é 15 vezes o tamanho do México. Vamos colocar esquematizado assim. 15 vezes. Ou seja, essa área multiplicada por 15 vai dar isso. Então, quanto que é a área do México? Qual é a conta que você faz para descobrir a área do México, sabendo que 15 vezes ela vai dar isso? Você faz a operação inversa. Se isso aqui foi multiplicado por 15 para dar isso, então você pega isso, divide por 15, vai dar a área do México. Então, a área do México é 30 dividido por 15, que é 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, informação que está embutida aqui no enunciado, né? Certo. Por sua vez, o México tem uma extensão territorial 5 vezes menor que o Canadá. Como é que a gente escreveria isso aqui? O México é 5 vezes menor que o Canadá. Eu vou desenhar aqui uma caixa para representar a área do Canadá. O Canadá é um país bem grande, né? É um dos maiores. Eu acho que é Rússia, China, Estados Unidos, Canadá e Brasil. São os maiores países, certo? Então, olha só. Essa área aqui é 5 vezes menor que o Canadá, está vendo? Então, qual é a conta que é feita para você, sabendo a área do Canadá, achar a área do México? É 5 vezes menor? Então, foi dividido por 5. Alguém, dividido por 5, deu esse resultado, 2 milhões. Então, com isso, a gente pode achar a área do Canadá. É só fazer a operação inversa. 2 vezes 5 é 10. Então, o Canadá tem uma área de 10 milhões. É bem grandinho, né? O Brasil tem 8 milhões e meio. É quase do tamanho do Canadá. Certo? Então, está tudo certinho de acordo com o enunciado. O México é 5 vezes menor que o Canadá e a Antártica é 15 vezes maior que o México. Ainda falando sobre o Canadá, tem isso aqui, ó. O Canadá que possui praticamente o triplo da extensão territorial da Índia. Opa! Então, adivinha? Vamos fazer aqui uma caixa para representar a extensão territorial da Índia. Índia também é um país grande, mas não é tão grande como o Brasil. O Canadá é o triplo da Índia. É o que ele falou aqui. O Canadá que possui praticamente o triplo da extensão territorial da Índia. Então, esse número é o triplo desse. Então, sabendo a área da Índia, você vai achar 3 vezes essa área. Vai encontrar o triplo? Vai dar isso. Então, partindo daqui, como é que a gente acha a área da Índia? Aí, você vai fazer a conta inversa. Você vai dividir por 3. Quanto é 10 dividido por 3? 10 dividido por 3 é uma continha super michuruca, né? Isso dá 3, resto 1. Acabaram os algarismos, coloca a vírgula. Agora, eu posso abaixar um zero. 10 por 3 dá 3. Resto 1. Eu vou deixar aqui com a casa decimal. Então, a Índia tem uma área igual a 3,3 milhões de quilômetros quadrados. É isso que ele está falando aqui. Certo. Se a extensão territorial da Antártica no verão é aproximadamente 4,25 vezes o tamanho da Índia... Calma aí! Extensão territorial da Antártica no verão. É porque essa extensão aqui é no inverno. No verão, ela encolhe, né? Por causa do derretimento do gelo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui outro retângulo, outra caixa, para representar a Antártica no verão. Aqui é ela no inverno. Aqui vai ser a Antártica no verão. Ele falou isso aqui, ó. A Antártica no verão é 4,25 vezes o tamanho da Índia. Então, sabendo o tamanho da Índia, vai-se fazer o quê para encontrar a área da Antártica no verão? É 4,25 vezes. Então, você vai ter aqui uma multiplicação por 4,25. E aí já é uma continha que não dá para fazer de cabeça, né? Então, quanto que é essa área aqui da Antártica no verão? Ó, eu posso fazer essa multiplicação e colocar aqui o resultado? Ou então, eu posso deixar indicado, tá? Eu vou deixar indicado por enquanto. Então, essa área aqui da Antártica no verão é 3,3 vezes 4,25 bilhões de quilômetros quadrados, certo? Aí ele faz a pergunta, ó. Qual é a razão que melhor define a relação entre o verão e o inverno no continente branco? Verão e o inverno. Ele quer saber a razão entre essas áreas, a fração. Isso dividido por isso. Então, qual é a conta que você tem que fazer? É esse número dividido por esse número. E ele quer saber qual é a opção aqui que dá um resultado mais próximo. Olha aqui. Qual razão melhor define a relação? Relação é razão, divisão, né? Entre a área do continente branco no verão e no inverno. Então, qual é a conta que a gente vai fazer? Isso dividido por isso. Vamos fazer essa continha aqui. 3,3 vezes 4,25 e dividir por 30. E aí? Isso aqui vai dar um número. Aí eu tenho que ver qual dessas frações aqui que dá um número mais próximo disso. Essa conta que está farta de fazer, você pode multiplicar aqui e depois dividir por 30, mas eu vou fazer de um jeito mais fácil aqui. Eu vou simplificar antes de dividir, tá? Olha só. 3,3 é múltiplo de 3 e 30 também. Então, eu vou simplificar numerador e denominador por 3. Aqui vai ficar 1,1. E aqui por 3 vai dar 10. Ah, eu tenho que dividir o 4,25 também por 3? Não, porque é um fator. Você está simplificando um produto de dois fatores. Você simplifica um fator só. Se fosse mais, aí você simplificaria os dois. Mas na multiplicação, é só uma vez que você usa aquele fator. Se não, você estaria repetindo aquele fator, estaria errado, né? Então, olha só. Aqui, como é divisão por 10, divisão por 10 é fácil. É só andar uma casa com a vírgula. Eu vou fazer essa multiplicação aqui primeiro e depois vou andar uma casa com a vírgula. Então, a conta vai ser essa aqui. 1,1 vezes 4,25. Eu vou fazer 425 vezes 11. E aí, depois, eu coloco quantas casas decimais? 3, porque é uma casa aqui e duas casas aqui. Então, multiplicando, isso aqui vai ficar 425. 425. Vai ficar 5, 7, 6, 4. Bom, são três casas decimais. Uma daqui e duas daqui. Então, isso aqui, 4,675, é o resultado dessa conta. Aí, eu tenho que dividir por 10. Então, dividindo por 10, vai dar o quê? Vai ficar 0,4675. 0,475. Vou exprimir aqui, hein? 0,4675. Esse é o resultado. Essa razão calculada por aqui, deu isso, 0,4675. Agora, o que a gente tem que fazer é olhar qual dessas frações aqui dá isso ou alguma coisa próxima disso, o mais próximo possível. A que tiver mais próxima vai ser a resposta certa. Então, olha aqui. 11 sobre 30, quanto é que dá 11 sobre 30? 11 por 3, depois ando uma casa. 11 por 3, isso aqui dá 3, resto 2. Aqui, coloca a vírgula. 20 por 3 dá 6. Vai dar resto 2. 20 por 3 dá 6. Então, 3,66. Agora, você anda uma casa com a vírgula aqui, porque está dividindo por 30, na verdade. Então, isso aqui dá 0,366. 0,366. Aqui, 2 quintos dá para fazer de cabeça, né? Isso aqui é 0,4. Dá 0. Acabaram os algarismos, coloca a vírgula. 20 dividido por 5 dá 4 e resta o 0. Então, isso aqui dá 0,4. Tinha que dar alguma coisa próxima disso, né? Vamos ver qual delas é a mais próxima. Essa aqui, 7 sobre 15. 7 sobre 15. 7 dividido por 15 dá 0. Acabaram os algarismos, colocam a vírgula. 70 dividido por 15, isso dá 4. 4 vezes 15 é 60, vai dar resto 10. Agora, eu posso colocar aqui mais um 0. 100 dividido por 15, ó. Então, isso aqui vai dar 6 e resto 10. Aí, continuando, ó. Pode abaixar mais um 0 aqui e vai ficar novamente 6. Vai ficar 6, 6, 6, 1 dízima, né? Mas eu vou colocar só com 3 casas decimais. Isso aqui, então, dá 0,466. Deu um valor bem próximo desse aqui, hein? A diferença só está aparecendo aqui na terceira casa decimal. Até a segunda casa decimal estão iguais, ó. Agora, essa aqui, 1,5, não precisa fazer conta, né? 1,5 é 0,5. E essa aqui, 3 quintos, 3 quintos fazendo a mesma continha que eu fiz aqui, de cabeça, vai dar 0,6, ó. 3 dividido por 5 dá 0, coloca a vírgula, abaixa um 0. 30 por 5 dá 6. E resto 0. Acabaram os algarismos. Então, isso aqui é 0,6. Então, qual dessas aqui é a mais próxima de 0,4675? A mais próxima é essa aqui, ó. Ela está igual até a segunda casa decimal. Essas outras aqui, ó, está diferente. Já na primeira casa decimal já está diferente, está vendo? Essa aqui é igual só até a primeira casa decimal. Mas essa aqui é igual em duas casas decimais. Essa aqui é mais precisa, é mais próxima desse valor. Então, essa aqui é correta. Então, a resposta certa é a letra C de Charlie.